Na entrevista de hoje, dos próximos três programas, nós vamos conversar sobre a origem e a importância do sábado na Bíblia com o teólogo e doutor Alberto Tim. Pastor Tim é autor do livro Sábado na Bíblia, que foi editado e publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Pastor, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos então à primeira pergunta. Pastor, se a Bíblia é uma só, e tanto no Velho como no Novo Testamento, o sábado é mencionado como dia de guarda, por que existem tantas pessoas guardando o domingo? Eu creio que todos os observadores do domingo que conhecem a Bíblia são honestas em sua perspectiva da Bíblia. Agora, o grande dilema nessa questão, eu creio que não é a questão da honestidade, eu acho que todos os cristãos, pelo menos que procuram seguir a Bíblia, o fazem da melhor maneira possível. A maior dificuldade, eu creio que são dois pontos. O primeiro deles é como nós interpretamos a Bíblia. Se a Bíblia, para mim, é meramente um fruto da cultura antiga, o sábado acaba sendo passageiro. Por outro lado, se a Bíblia eu a interpreto de uma forma alegórica, eu posso impor ao texto bíblico o que eu achar, da minha perspectiva. Se eu fragmento o conteúdo da Bíblia, o Antigo Testamento para aquela época, o Novo Testamento para hoje, e não como uma palavra que permanece com o Evangelho eterno, como fala o livro do Apocalipse, também o sábado vai ser simplesmente para aquela dispensação antiga. Então, o sábado só faz sentido se eu tomar a Bíblia como ela diz, como sua própria intérprete. Um segundo ponto, e esse eu acho que é o mais crucial em todo esse debate, é que houve uma mudança do sábado para o domingo, pelo menos na história do cristianismo, sim. Só que quando ela ocorreu, historicamente, nós temos evidências de que essa mudança ocorreu no período pós-apostólico. Mas houve sucessivos intentos, e isso continua até hoje, de reler a história pós-apostólica para dentro do próprio texto bíblico, como se a mudança ocorresse já com Cristo e os apóstolos. Se esse for o caso, e essa é a minha perspectiva de interpretação da Bíblia, não há como, então, manter o sábado, porque eu quero que o sábado diga domingo. Então, crucial é esse ponto, antecipar a história. Pastor, o senhor falou um pouquinho sobre essa questão histórica, mas poderia detalhar um pouco mais essa questão histórica que envolve o conflito entre o sábado e o domingo? Esse é um ponto bastante controvertido por uma razão. Você tem estudos apologéticos que tendem a simplificar o assunto da perspectiva de defender o sábado do sétimo dia, e também muitos estudos apologéticos tentando já impor o domingo para dentro do Novo Testamento. Entre os estudos históricos mais abalizados, eu creio que está o de Samueli Bakiochi, que é a sua tese doutoral defendida na década de 1970, na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Esse estudo demonstra que vários fatores contribuíram para a mudança do sábado para o domingo, no período pós-apostólico, e ele coloca um século após a morte dos apóstolos, começou esse processo, ou seja, no segundo século. Entre eles estava o espírito anti-judaico daquela época. Enquanto o judaísmo era bem aceito no Império Romano, convinha aos próprios cristãos serem confundidos como uma seita do judaísmo. Mas no momento que insurreções judaicas começaram a aparecer e eram reprimidas pela força militar romana, os cristãos começaram a se distanciar desse processo, ou do judaísmo. E aí entrou a mudança da Páscoa cristã, em lugar da Páscoa judaica, e também do sábado para o domingo. Isso foi favorecido por uma interpretação alegórica da Bíblia, dizendo que Cristo solda a justiça, o domingo, etc. No Império Romano, o domingo se tornou, ou seja, o culto mitraísta ao domingo, a primeira religião universal, importada pela soldadesca romana da Pérsia, em suas guerras ali. No livro, o Sábado na Bíblia, eu entro um pouquinho mais em detalhes sobre esse assunto. Mas, sob o impacto do Império Romano, o cristianismo acabou aderindo ao domingo e por algum tempo passou a ser observado os dois dias, tanto o sábado quanto o domingo. E, finalmente, legislações eclesiásticas romanas acabaram tornando indevido a observância do sábado e impondo a observância do domingo. E, dali para frente, por força eclesiástica, o domingo passou a ser o dia de guarda e quem insistisse na questão do sábado seria punido até eclesiasticamente como um herege.